Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos conversando sobre a mediunidade. Acabamos a obra de desobsessão de André Luiz, que com certeza tem sido de grande valia para todos nós no entendimento do trabalho prático mediúnico. Agora temos um outro livrinho que vamos começar a falar. E nesse período também iremos trazer algumas conversas, alguns colóquios com alguns companheiros sobre alguns temas. O passe será um deles. Aguardem. Então nós vamos trabalhar no Ceará dos Médiuns logo a sua introdução. É um livro do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E são dissertações em torno de O Livro dos Médiuns. Essa obra básica, fundamental para o entendimento da doutrina espírita. Ele foi editado em 1961 e editado pela Federação Espírita Brasileira. E começamos sempre do prefácio, em que Emmanuel nos diz assim. Amigo leitor, a doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo a árvore robusta espalhando ramaria, flores e frutos, essências, em todas as direções. E aí vamos olhar o primeiro século, né? 1.857, 1.957, mais ou menos, 57 a 64, as obras da codificação chegando até nós. E nesse primeiro século, quer dizer, primeiro 100 anos, ela é uma árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Ele está fazendo uma comparação. É um momento em que isso está bem próximo da fonte. Isso é tão importante, meus amigos. Porque é essa proximidade da fonte que vai fazer com que a gente analise com fidelidade tudo aquilo que vai surgindo em termos de conhecimento, em termos de aprofundamento da ideia, de entendimento da ideia, de avaliação da ideia, para que a gente possa realizar, escolher, selecionar uma linha de conduta, uma linha de comportamento dentro desses princípios morais, superiores, desse consolador prometido por Jesus que entendemos ser a doutrina espírita. E ele vai dizendo para nós, que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, a maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos do tronco generoso, é inevitável. Contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas. É outra proposição que não sofre dúvida. E quantos ninhos transitórios foram tecidos em torno da ideia espírita? Quantos ninhos transitórios? Ao longo desses anos, quantas ideias, quantas interpretações surgiram? Algumas até querendo derrubar a fidelidade, ou derrubar a autenticidade, ou questionar a autenticidade da doutrina espírita, mas passaram. Passaram. Passaram por quê? Porque lavradores encarnados e desencarnados se devotaram em conservar fidelidade às raízes. E aí a gente muitas vezes pensa que fidelidade à raiz é dogma, é tradicionalismo, é a cabeça fechada. E a gente coloca uma opção de nomes, mas na verdade, a raiz é aquela. Se a raiz guarda a essência, se a raiz traz toda a nutrição através dos galhos, do caule para a ramaria, essa raiz precisa ser preservada. Por quê? Porque se ela for carcomida pelos bichinhos, do egoísmo, do ciúme, da vaidade, ou se o solo estiver muito seco, a gente não vai ter uma produção saudável. E a produção saudável é essa reforma moral, é esse desenvolvimento da humanidade, intelecto, moral, que a doutrina espírita teve, tem e terá como meta. Porque precisamos passar para um estágio superior, para um estágio melhor. E Emmanuel continua nos ajudando, colocando assim, pensando, diz ele. Prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana. É interessante que o primeiro livro que ele tem de comentários é o Religião dos Espíritos, que comenta sobre o livro dos Espíritos. Agora ele vai comentar, nesse volume, o desataviado cometimento que nos foi permitido atender no tercurso das 90 reuniões públicas, nas noites de segundas e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar, junto dos irmãos iberabenses, em 1960, na sede da Comunhão Espírita Cristã. Dessa feita, o livro dos Médiuns, que justamente agora, em 1961, está celebrando o primeiro centenário, foi objeto de nossa especial atenção. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados, em cada reunião, e depois dos apontamentos verbais de cada um deles, articulamos as considerações daqui expressas, que, em vários casos, fomos compelidos a deslocar do tema proposto, a face de acontecimentos eventuais surgidos nas assembleias. Algumas das páginas, que ora reunimos, foram publicadas em Reformador, o respeitável mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, que situando aqui as nossas apreciações simples, de feição integral, com a ordem cronológica a que foram escritas, e na relação das questões e respectivos parágrafos que o Livro dos Médiuns apresentava, efetuamos, pessoalmente, a total revisão de todas elas, para o trabalho natural do conjunto. Mais uma vez, asseguramos ao público que o único móvel a inspirar-nos, no serviço a que nos empenhamos, é apenas o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado do obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita, a que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo, que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Aqui é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas estuda a obra subsidiária e foge da obra básica. Só foge da obra básica quem não entende o objetivo da obra subsidiária. Que obra subsidiária é para oferecer subsídios? E o que é subsídios? Nós temos elementos para ampliar a nossa compreensão da obra básica, mas a raiz é a obra básica, é a codificação kardeciana. E ele continua falando, esperando, pois, que outros cerrareiros venham ali de remediarmos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador de fez com os campos da ciência e da filosofia, dos domínios doutrinários do espiritismo. São continentes de trabalho a se perderem de vista. Aqui ficamos em nossa tarefa de apagar do expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Emmanuel, Uberaba, 1º de janeiro de 1961. E aqui, gente, a gente já está vindo a posição do Espírito de humildade, de contribuição, apenas contribuição para o entendimento maior. Não é para substituir a codificação. E é por isso que estamos aqui, na Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço generoso que é o Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento estamos pegando o livro Ciara dos Médiuns, na sua introdução, e vamos entrar agora no capítulo 1º em que ele vai analisar a questão 1 do Livro dos Médiuns, cujo título é Num Século de Espiritismo. E Emmanuel fala assim, essa página foi recebida na reunião pública de 4º de janeiro de 1960. Ele fala assim, Num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente a realidade do Espírito. E aí a gente pode pensar, ah, mas a ciência não investiga o Espírito. Bem, na verdade, o Espírito com o nome de Espírito, sim, não investiga. Mas procurar a razão do comportamento, a razão da individualidade, entender o homem, entender esse conjunto que nós somos, é uma busca incessante da ciência. E ele continua dizendo, provas indiscutíveis não lhe foram regateadas. E tantas foram elas, que Richer, Charles Richer, metapsiquista, conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, usando recursos tão demonstrativos e convincente quando aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace e Zollner, Krux e Lombroso, Maris e Lodge, mobilizando médios notáveis, efetuar experiências de valor em contexto. E todos esses irmãos que ele está falando aqui são aqueles amigos que se especializaram na pesquisa científica através de médios. Então, da mediunidade, na constatação dessa imortalidade, na constatação e na averiguação da veracidade do fenômeno mediúnico. E ele continua a nos falar assim. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carregando avisos da esfera espiritual para o homem. Então, é muito interessante. Assim, durante esse século, houve a pesquisa para saber se a espiritualidade existia mesmo, se o plano espiritual tinha validade. Agora, é falho do que a gente. Aqui encarnado, a gente começa a perceber a validade desses avisos para uma vida mais equilibrada, para o fortalecimento das nossas estruturas, das nossas virtudes. É esse o grande papel do fenômeno mediúnico, da mediunidade na vida de todos nós. E Emmanuel continua. Se o primeiro século da doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear, aos rudimentos da astronautica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, como sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatro para os mais hediondos espetáculos da barbárie e degradação em nome do direito. A técnica da destruição de cidades em massa. E vamos pensar aqui, nesse momento, a questão de Hiroshima, de Nagasaki, né? Hoje, vivendo as destruições através das guerras. Olha a guerra da Ucrânia acontecendo aí. E a gente vê cidades, comunidades em massa sendo dizimadas. As inquisições políticas, a feição de antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência. Quantas situações por a criatura não abraçar uma ideia política, ela se vê prejudicada no seu emprego, numa colocação étnica em função do preconceito ali vigente. A proliferação das indústrias do aborto, às vezes, com o amparo de autoridades respeitáveis. Isso aí nós estamos vivendo, né? Pessoas inteligentíssimas, inteligentíssimas, influenciadores da opinião pública, levantando a bandeira do aborto, explicando a bandeira do aborto, fomentando essa ideia. A gente vive isso, né? É suicídio, a onda crescente dos suicídios, inclusive o cuidado que a gente está tendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, nesse processo de desistência da vida. O abuso da hipnose, o lenocínio transformado em costume elegante da vida moderna. Então, vamos parar um pouquinho e pensar, não é? É o lenocínio, meus amigos, esse ato de explorar a questão carnal, né? A prostituição, tudo isso, né? E que a gente pode até observar nas redes sociais como essa questão corporal, né? Como essa sensualidade, essa sexualidade de uma forma desregrada mesmo em termos de um excesso supervalorizada, a gente está vivendo isso nesse nosso momento. Ele fala o delírio dos entorpecentes, né? O abuso da hipnose, o aumento dos chamados crimes perfeitos com manifesta perversão da inteligência. E a gente vive hoje a questão do feminicídio, que coisa dura, não é, meus amigos? Que coisa difícil, que situação dolorosa para todos nós enquanto humanidade do século XXI. e a percentagem assustadora das molestias mentais com alicerce na obsessão. A doença mental crescendo e dentro da doença mental sendo observado o aspecto obsessivo. Aquela doença mental em que o controle químico não vai dar conta, não vai dar conta, porque, na verdade, são dois enfermos, o encarnado e o desencarnado reagindo de uma forma simbiótica, um alimentando o outro. E aí Emmanuel continua a nos explicar. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico, ele botou entre aspas, que desprenda a indefinida cota de tempo, averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Embora a elevação de propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. Então, é esta a posição. Somos médios, sim, temos o fenômeno, sim, mas em que o contato com o fenômeno espírita está ajudando ao apuro do nosso sentimento, ao nosso trabalho de evangelização, que não é um trabalho místico, meus amigos, é um trabalho de compromisso, compromisso com a gente mesmo no aproveitamento do tempo e na valorização das oportunidades que nos são oferecidas. E Emmanuel encerra no último parágrafo dessa lição belíssima num século de espiritismo da obra Seara dos Médiuns psicografada por Francisco Cândido Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira quando ele diz assim, é assim que repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante e ele coloca entre aspas de um espiritismo social mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana porquanto em verdade diante do material perante o material irresponsável assombrear universidades e gabinetes administrações e conselhos laboratórios e templos cenários e multidões o evangelho de Jesus para o esclarecimento do povo tem regime de urgência e aí a gente poderia falar que esse evangelho de Jesus tem regime de urgência também nas nossas relações familiares nas nossas relações profissionais nas nossas relações dentro da própria casa espírita em que muitas vezes nos transformamos em sensores uns dos outros esquecendo a fraternidade esquecendo a fala de Jesus meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem é nesse muito e nesse infinito amor que a gente vai se alicerçar foi por amor que fomos recebidos na casa espírita foi por amor que fomos recebidos na tarefa de evangelização foi por amor que recebemos a oportunidade da mediunidade para o burilamento dos nossos sentimentos através do esclarecimento através do contato com o outro percebendo que o outro é diferente somos diferentes uns dos outros e respeitando as nossas individualidades já que a lei de Deus respeita e assim a gente vai se ajustando a esse entendimento da lei como ele diz no momento em que o materialismo irresponsável porque é responsável e quando a gente começa a abraçar essas ideias materialistas mesmo nas instituições religiosas a gente está sendo responsável porque nós já conhecemos Jesus e no evangelho segundo o espiritismo quando nos fala sobre a caridade para com os criminosos há uma frase muito linda que fala assim na verdade eles não conhecem Jesus como vós já conheceis então meus amigos que essa lembrança do conhecimento de Jesus que todos nós já temos ao longo do tempo mas que nessa encarnação nesse momento vai sendo aclarado pelo doce movimento da doutrina espírita possa sustentar a todos nós na valorização da tarefa mediúnica e que através da tarefa mediúnica todos nós ou cada um de nós possa aceitar para perceber o convite para a nossa espiritualização e se a gente como ele falou no momento anterior era de baixo para cima era o nós médios provando que há a espiritualidade então que possa ser de cima para baixo que a gente possa perceber essa espiritualidade sendo supervisionado por Deus e tendo em Jesus o maior espírito que já veio à terra então que a gente respeite as instruções dadas por Jesus como alimento para uma vida melhor para uma identificação com a lei de Deus muita paz Deus a Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade